Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mingau e vem com mais um tutorial para esse FIFA 17. Agora venho trazer para vocês esse drible efetivo. É um drible muito, muito efetivo. Ele parece ser uma firula simples, mas é um dos mais eficientes e versátiles desse FIFA 17. Com esse drible, galera, é possível proteger a bola e ainda passar pelos marcadores sem dar chance nenhuma de desarme. Ele é um drible de 4 estrelas, então é bem, bem simples de estar fazendo. Valeu? Antes de mais nada, se gostou do tutorial, se inscreva no canal e dê aquele like. Vamos lá, galera, para o nosso primeiro exemplo, então, em campo. Vou mostrar para vocês aí como está efetuando ele nos jogos. É bem simples de fazer o drible, vocês viram ali no tutorial de início ali na Arena, que é bem tranquilo de fazer. É com o analógico direito. Eu vou fazer ali, eu estou fazendo o movimento de corrida, estou fazendo o movimento com o analógico direito para frente e para o lado. O adversário me marcou, eu vou fazer de novo agora para dentro da área, galera. Beleza? Bem tranquilo de fazer. Super simples, mas muito eficaz. Muito, muito eficaz mesmo. Porque ali você consegue proteger a bola contra o adversário, ele não consegue dar o bote e você marca o gol ali com uma facilidade tremenda. Agora vamos para mais um exemplo aí com o Neymar. O Alaba ia me fechar ali, ele ia cortar o meu chute. Então eu fiz o movimento desse drible e rede. Tranquilidade total. Bem fácil de fazer, muito eficaz. Nesse FIFA 17, ele está um dos melhores dribles para estar efetuando aí dentro da área ou próximo à área. Vamos para o nosso último exemplo. Sempre bem explicadinho aqui no canal. Mostrando com vocês aí a imagem do controle para não ter erro. Tô com o Messi ali. Não tinha chance de bater a bola. Tava na perna direita. Joguei, o adversário tentou fechar ali ainda. E eu toquei para o Niesta. Ele foi lá e fechou o caixão. Bom, galera. Espero que tenham gostado desse tutorial. Não esqueça de deixar aquele like caso tenham gostado dele. Um grande abraço. Fica com esse golaço aí de Neymar. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.